Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Enxugue estas lágrimas nos olhos, pare agora de sofrer. Se o Deus que tudo pode, está olhando pra você, não vai te deixar sozinho. Pra que se lamentar, ó meu irmão, dizer que tudo acabou. Aleluia. Se o Deus da medicina, agora determina a cura pra você. Nem tudo está perdido pra você, ainda resta uma saída. Uma saída. Deus vai abrir hoje a porta pra você, e a vitória é garantida. Deus vai abrir a porta pra você, e o impossível vai acontecer. Tudo vai dar certo. A porta que ele abre, ninguém vai fechar, e a que ele fecha, ninguém vai abrir. Pois a chave é sua. Bate, bate na porta. Bate, bate na porta, com certeza Deus irá te atender. Nem tudo está perdido pra você. Ainda resta uma saída. Ainda resta uma saída. Deus vai abrir hoje a porta pra você, e a vitória é garantida. Deus vai abrir a porta pra você, e a vitória é garantida. Deus vai abrir a porta pra você, e o impossível vai acontecer. Tudo vai dar certo. A porta da sua saída. A porta que ele abre, ninguém vai fechar. E a que ele fecha, ninguém vai abrir. Pois a chave é sua. Bate, bate na porta Não, não pare de bater Bate, bate na porta Com certeza Deus irá te atender Com certeza Deus irá te atender Com certeza Deus irá te atender Ô glória!